Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama os coordenadores do grupo Denários Professor André Medeiros, Professor Moisés Vassalo Professor André, é um prazer recebê-lo, bem-vindo, bom dia Bom dia, Otávio, bom dia a todos os nossos ouvintes Professor Moisés Vassalo, prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia Prazer é todo meu estar aqui com você e com a sua audiência, Otávio Senhores, vamos a um ponto X A Bolsa de Valores, meu caro Moisés, explodiu Record histórico O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Otávio, sim, a Bolsa essa semana bateu um recorde histórico Ela nunca atingiu tal patamar, o que significa isso? A gente tem ali um índice das principais ações negociadas na Bolsa brasileira Em termos de volume financeiro E essas ações estão no seu mais alto valor da história Mas isso é um fenômeno esperado do momento, do cenário que a gente chama de cenário macroeconômico Que vive o Brasil e o mundo Pois é, é por isso que o mundo O mundo, com duas guerras em andamento Exato, mas o que a gente está vendo no mundo e no Brasil É uma contenção daquele processo inflacionário que se iniciou com a pandemia Agora a oferta de boa parte dos produtos já está razoavelmente regularizada Então há uma pressão menor sobre os preços pelo lado da oferta A produção está se recuperando, o emprego está se recuperando Os níveis de atividade econômica estão se recuperando Então esse processo inflacionário passa a não exigir mais Que os governos tentem conter a inflação com o instrumento que eles têm Que é a tal da taxa básica de juros Aqui no Brasil a gente chama de Selic Lá nos Estados Unidos quem decide isso é o FED Que é o banco central deles E essa taxa está em movimento de queda no Brasil Nos Estados Unidos e em grandes economias da Europa O que acontece quando você está pagando menos O governo, quando você empresta dinheiro para o governo Ele está pagando menos juros Então ele está tornando o investimento dele Um pouco menos atrativo em termos de retorno Vamos falar de números do Brasil Então hoje o programa é um pouquinho para aquela pessoa que conseguiu poupar Ela poupou durante o ano, fez o seu CDB, a sua LCI, LCA Ou o Tesouro Nacional, comprou lá dívida do Tesouro Brasileiro E aí ele vinha recebendo 13, 25, 12, 75 Agora está em 11,75 Essa semana caiu Então mais 0,5%, está caindo 0,5%, 0,5% A cada nova rodada do comitê que decide essa taxa de juros Então esse movimento de queda torna o investimento nesse tipo de aplicação Um CDB, um título do Tesouro, um pouco menos atrativo E aí ele começa a reavaliar Voltar a colocar dinheiro em ações Comprar ações para ver se tem um retorno um pouco melhor Na hora que há essa fuga do título público para as ações Os preços das ações sobem E a gente tem um equilíbrio de mercado Mas isso é instantâneo, momentâneo ou isso fica permanente? É um movimento contínuo, Otávio Agora vai ser assim Quem está com CDB é bom tirar porque vai a tendência de rendimento A gente tem que estar de olho sempre na inflação Então qual que é a perspectiva da inflação? No momento é O Brasil conseguiu atingir a banda prevista para a inflação Ou seja, vai fechar dentro da meta o ano Então isso é um bom sinal O Banco Central olha para isso e fala Ótimo, então talvez seja momento de diminuir a taxa de juros Mesmo porque isso é o custo da dívida brasileira Somos nós brasileiros pagando para as pessoas emprestarem dinheiro para nós Para o governo, para o nosso governo Então é momento de reduzir esse custo da dívida E deixar a economia também se recuperar Porque na hora que o Banco Central abaixa os juros O financiamento, quando você toma dinheiro emprestado Também fica mais barato Mas essa questão dessa queda de juros Ela é suficiente para aquecer a economia no que diz respeito à tomada de crédito? Ainda está em um patamar muito alto para os padrões brasileiros Ainda está em uma taxa atípica para os últimos 10 anos do Brasil Mas a tendência é ela começar a voltar para a normalidade em 2024 Não vai ficar baixo, eu acredito O Brasil na pandemia chegou a ter 2% de juros ao ano Muito baixo Fora da realidade Fora da realidade também O nosso patamar médio nos últimos 10 anos 6, 6,5 Ainda estamos em 11,75 Muito alto ainda Está quase no dobro da média Mas a tendência é ir se aproximando da média Em 2024 a gente está acreditando que vai flutuar perto dos 9% 9% Bom, então ainda não é interessante para as pessoas Fazer empréstimo com prestações longas Só em caso de necessidade Principalmente o empresário O empresário tem que buscar linhas de financiamento talvez subsidiadas e mais vantajosas Porque a atual taxa não é baixa É, bem alta Então nós temos aí pelo menos uma perspectiva para 2024 Essa é uma perspectiva, né Otávio? Vamos ficar de olho na inflação Não é uma profecia, né? É uma perspectiva, né? Vamos ficar de olho aí na inflação Quem conseguiu poupar Talvez vá fazer esse movimento agora Pouquinho de saída de CDB Talvez movimento, pelo menos um pedaço da carteira para ações É o que você recomenda? Eu acho que isso aí tinha que ter sido feito já uns dois meses atrás Sim Mas é assim, é assim Continua, né? Não migrar tudo Porque ainda está bom ainda Você pega um prefixado de tesouro, né? Está uma boa taxa ainda Pelo risco? Pelo risco, que é zero praticamente Maravilha Bom, agora Bom, isso aí Esse artigo já está pronto Será publicado mais tarde Daqui a pouco no Conexão Itajubá Mas eu pergunto para o professor André Medrudo Estamos aí nas vésperas Aliás, já estamos na campanha natalina Forte Forte, aquecido Mas também nós temos Como eu comentei com o doutor Vinícius Marques há pouco Nós temos aí férias Final de ano Réveillon Presentes IPVA Matrícula Blá, blá Aquele monte de conta que vem Já no início do ano Como fazemos? A recomendação é a mesma dos outros anos, né Otávio? Eu acho que tem que ter uma parcimônia grande Em relação aos recursos que a gente tem É muito importante isso Nós já comentamos que o brasileiro tem Migrado do endividamento, né? Ele tem diminuído Mês a mês o nível de endividamento dele Eu acho que isso é bastante interessante Associado a essas compras no final de ano Vem, logicamente, o décimo terceiro A injeção de décimo terceiro na economia E a prudência nesse momento é muito importante Por quê? Ele precisa medir o que ele vai querer pro ano de 2024 Que nós estamos comentando Tem um cenário de otimismo em 2024 Mas ele não chega rápido aqui pra gente Na ponta, aqui no final da linha Ele não chega rápido No final da linha somos nós pobrinhos Somos nós pobrinhos, é, exatamente Então ele demora pra chegar Então se ele demora pra chegar Só tem uma forma de você evitar Ficar refém dessa melhora É fazer o seu próprio planejamento E fazer o próprio planejamento significa Ter dívidas que caibam no orçamento Não deixar de aproveitar os bons momentos Junto com a família Que também é muito importante Né, viver momentos com a família É muito importante Não quer dizer que o consumo Seja a melhor coisa Né, não quer dizer Também não estamos querendo falar Que não é pra dar presente pra ninguém Né, Moisés É pra ver esse equilíbrio Eu tava vendo a matéria hoje de manhã Há uma perspectiva de aumento De venda do comércio De em torno de 10, 12% De 66 bilhões pra 74 bilhões Né Então se você pega Só a inflação que gerou no período Então não vamos ter tanto aumento Assim De consumo O pessoal tende a gastar um pouco mais Mesmo porque nós temos mais gente Empregada também Né O financiamento da casa Né, a troca da geladeira Que é importante Que gera economia de energia É fazer alguns investimentos Ele vai precisar de dinheiro Aí não adianta ter dívida Ele tem que ter dinheiro Então eu pergunto ao professor Moisés Professor Moisés Galera Ganhamos aí E recebemos o 13º Mas eu tenho dívida Assim até a raiz do cabelo O que que eu faço? Eu compro o presente natal Ou pago as minhas dívidas? Otávio Ou deixo as dívidas Para resolver Já que a economia está melhorando Deixo para Que Deus resolva isso aí No ano que vem E torro a grana Comprando aquela televisão De 8K Que o André já comprou Olha que eu vou dar Uma resposta Otávio Que foge um pouquinho Das alternativas que você deu E daí a importância Da educação financeira Sabe por quê? Porque às vezes Essa pessoa tomou Dívida Na pandemia Barata Então no mês de 2021 A taxa Essa mesma Que a gente estava falando Chegou a 4% No começo de 2021 Estava a 2% Pegou uma dívida ali A baixo custo Ganhou um dinheirinho extra Tem um comércio Vendeu bem agora No final do ano Vai quitar a dívida Sabe o que que eu acho? Investe Investe Tem um retorno de 11,75 E paga a sua dívida Que está com custo de 2 Então também É uma alternativa De 5 Da época do 2 Mas que tem o spread bancário Um 5% Então eu acho que É essa educação financeira Que a população Tem que estar atenta Fazer conta Não são contas Super complexas Mas tem que estudar Um pouquinho De educação financeira Às vezes a solução A gente fica foito Pô vendi Eu tenho comércio Esse ano Vendeu melhor Que os últimos anos Agora é a hora Que eu vou pagar A minha dívida Que eu adquiri lá No Pronamp Lá no No meio Na fase mais dura Da pandemia Mas poxa Aquela dívida Está com uma taxa Tão baixinha O primeiro lote Foi taxa fixa É Então quem pegou Dinheiro taxa fixa Pegou dinheiro Muito barato Comparado com hoje Então eu concordo Com o Moisés Nesse aspecto É muito importante Saber fazer esse cálculo Investe Vai ganhar mais juros E vai amortizando Sua dívida No longo prazo Agora Gastar com a TV 8K Tem que avaliar Você está podendo Tem que ser agora Quem está podendo Ficamos felizes Que o brasileiro Melhore de padrão de vida Então vá Compre Estou num cenário de dívida Faz as continhas Faz um bom investimento Se você tem uma dívida Com custo baixo Se tem uma dívida Com custo alto Paga Quita Então acho que é Ou seja A pessoa tem que saber Ter essa noção De que juros Que ela está pagando Quanto de juros Ela tem que pagar E isso de fato Só na Com educação financeira E você Fazendo uma consultoria Aqui com o grupo Denares Acho que quem quiser Conversar com o grupo Denares Professor André Como fatia Acesse nosso link No Instagram Arroba Denares .unifei Pode mandar Pergunta lá Que a gente responde Maravilha Senhores Foi um grande Piatere Um grande prazer Estar com vocês Aqui E muito obrigado Por essa parceria Ao longo do ano E vocês estão Entrando de férias Isso Nos vemos no ano que vem No ano que vem Capite É isso? Capite Um agradecimento Otávio Hoje nós estamos Distribuindo os brinquedos Para mais ou menos 600, 700 crianças Do projeto do Costelão De Fogo de Chão Então nós queremos Agradecer Todos que puderam Ir no evento E dar os parabéns Para a equipe Que trabalhou No Costelão E estar lá Distribuindo o brinquedo Para as crianças Na zona rural Isso é que eu acho legal Um investimento Muito positivo Você come bem E ainda ajuda Para vocês As crianças aí Até o Natal legal Ótimo Obrigado aí Por esse retorno Até breve Um abraço Boas festas A todos os nossos ouvintes Se cuidem E equilíbrio Equilibre as contas Em geral E a vida também Que o ano que vem Vai dar tudo melhor Se Deus quiser Se Deus quiser Moisés Obrigadão Uma satisfação Estar aqui com você E com a sua audiência Otávio Um bom ano Para todo mundo Para todo mundo Conversamos aqui No espaço dedicado A educação financeira Com o professor Moisés Vassalo Professor André Medeiros Participando do nosso programa Nas ondas da Panorama Música A educação financeira Música Troca